Agora eu estou aqui na Eivissa, que quer convidar você para se livrar daqueles pelos indesejados, tá? Ao meu lado está aqui a doutora Nara Rizzo, ela que é fisioterapeuta e especializada em depilação a laser. E quais são os diferenciais para a gente fazer essa depilação a laser, hein? A Eivissa, ela possui equipamento próprio. Certo. Então, isso nos facilita fazer o agendamento do paciente. Exatamente, porque o equipamento está aqui todos os dias. Não precisa ficar alugando. Isso, exatamente. E também nos permite oferecer um preço mais acessível também para o cliente. Certo, muito interessante. A nossa equipe é extremamente especializada, né? A gente está em constante atualização, treinamento e tudo. Então, isso dá mais segurança também para o paciente fazer o tratamento aqui. E show pelos, né? Agora chegou o momento de você fazer depilação a laser aqui na Eivissa. Está esperando por você dentro do Campina Shopping. O telefone qual que é? 3227-2154. Estou esperando. Venha para cá. 3227-2154. 5227-2154. 5227-2154. 7227-2154.